Olá! Saiu o edital do concurso para o Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região, que abrange os estados do Amazonas e Roraima. Ao todo, são 48 vagas imediatas, mais formação de cadastro reserva, para os cargos de técnico e analista judiciários. O técnico exige ensino médio e analista tem como requisito o ensino superior em diversas áreas. A remuneração inicial é de R$ 6.167,00 para o cargo de técnico e R$ 10.119,00 para analista. As inscrições começam às 10 horas do dia 17 de novembro e todo o procedimento deverá ser feito no site da Fundação Carlos Chagas, organizadora do concurso. O presidente do Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro, o conselheiro Ties Montibelo, anunciou os planos da instituição de realizar concurso para o cargo de Auditor de Controle Externo. A seleção deverá acontecer logo após a conclusão do atual concurso, para técnico de nível médio. Esse novo concurso será para preenchimento de vagas no cargo de Auditor de Controle Externo, sem especialidade, função que exige nível superior em qualquer área e tem remuneração inicial de R$ 13.867,00. Após três meses de trabalho, o valor sobe para R$ 17.931,00, pois são somados os encargos especiais. A carga de trabalho é de 40 horas semanais. De acordo com a Companhia de Gás do CIRA, o edital de abertura de seu concurso deverá ser divulgado até o dia 30 deste mês. Serão ofertadas 21 vagas de níveis médio, técnico e superior. O setor de recursos humanos da Cegás informou que os candidatos deverão ser chamados até o período de maio e junho de 2017. As vagas serão para os cargos de assistente técnico-administrativo, programador, técnico em mecânica, técnico em eletromecânica, tecnologia da informação, engenheiro, contador, economista, advogado e administrador. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto